O corpo muda de posição e essa transição é complicada. Exatamente. E depois está adaptado a correr. Então hoje, por exemplo, eu fiz tanto isso na minha vida que para mim o melhor treino de corrida, tirando os 20 mil, é corrida de 10 quilômetros. Serve para todas as distâncias. Corrida de rua de 10 quilômetros, é onde você vai pegar aqueles caras que usam short aqui em cima que te passam lotado. Quanto mais alto o short, mais rápido o cara corre. Aqueles short de futebol da Umbra. Para mim é o melhor treino de corrida. Porque você ali vai botar o coração no limite que você nenhum treino vai conseguir fazer. E, cara, geralmente as últimas corridas de rua que eu fiz, sempre eu pedalei antes. Sempre, 30, 40 quilômetros. Que legal isso. Porque eu já chego, já deixo minha bicicleta, já saio para correr os 10 quilômetros. Eu estou muito melhor adaptado. Eu fiz um treino de semana passada, retrasada. Antes do acidente que eu tive lá na Copa MKS, eu tinha que fazer... Acho que era 5 tiros de mil, 6 de mil, alguma coisa assim. Cara, era só meu treino, era só corrida. Aquecimento, 6 de mil e para soltar. Cara, fui pedalar antes. Pedalei uma horinha antes. Falei, Marquinho, vou pedalar antes. É mais que está frio. Então, meu corpo precisava estar mais esquentado. Cheio de lesão e tudo e tal. Então, eu pedalei uma horinha antes de giro. Botei a bicicleta, botei o tênis aí para correr. Porque eu vejo que isso é melhor para o meu corpo. Entendi. Eu aprendi nesses anos todos a entender como é que esse bichinho aqui funciona, sabe? Porque eu tenho que aprender a respeitar o meu corpo. Meu corpo é a minha morada. É o que eu faço. Cara, todo dia é gelo, é bolinha de liberação miofacial, é rolinho, é água quente. É choquinho. Choquinho. Eu ganhei de aniversário esse ano da minha mulher e dos meus filhos. Cara, um negócio de neoprêmio que eu já tinha, meu que já estava esgarraçado, para botar com pressa de gelo, de água quente. Ganhei bolsa de água quente. Porra, 43 anos, o cara ganha bolsa de água quente de aniversário. Fala, cara, né? Então, assim, eu tenho que cuidar muito e eu cuido. Eu gosto, cara. Sair daqui hoje à noite, vou chegar em casa, vai ser choquinho, água quente, sabe? Eu tento cuidar do meu corpo porque... Bota de compressão também usa, não? Tu usa, usa as airboats, airboats, cupom de desconto. Aí. Então, assim, usa as airboats. Então, assim, usa as airboats.